Gato Félix em A Fenda na Represa Vamos até o meu lugar de pesca favorito O que é isso? Ah, certo, Vavum Limpe a estrada Vavum! Esse é o nosso, Vavum E agora, como vamos atravessar? Obrigado, Vavum Usou mesmo a cabeça Lá está! A repressa de pedra A mais antiga do país Ela mantém o abastecimento da cidade Segure-se, Vavum Vamos descer Aqui estamos É aqui que eu pesco Eu fico desse lado e você fica do outro Com esse pirulito Com esse pirulito, o peixe vai ter que gostar de doces Ai! Um vazamento? Esta fenda pode aumentar? Vavum, corra e avise a cidade sobre a fenda Rápido! Nossa, esta fenda está aumentando Está aumentando Qual o problema, filho? Está aumentando Oh, céus! Um terremoto! Por favor, Vavum Rápido! Rápido, rápido! Vavum! Vou escrever para o Congresso Nacional Quando sair daqui Não, não vou escrever Vou telefonar O que você está tentando fazer? Você é louco, não? É. Você é maluco? Fale! Peguem-o rápido! O que eu vou fazer? Que voz? Pode destruir a cidade toda. Mantenho ele amarrado. É melhor colocá-lo na cadeia. Puxa! Que pescaria! Abriu uma fenda na represa e eu estou segurando enquanto Vavum foi buscar ajuda. Eu espero que ele corra. Isso vai evitar que destrua a cidade com sua boca enorme. Aquele cara é perigoso. Não é mais, amigo. Ele está preso. Pega! Pega! Essa fenda está aumentando. Ei, olhem, peguei ele! Ele entrou em órbita Lá vai ele, peguei! Outra grande fenda! Sigam ele! Vou dar a volta e pegá-lo! Vavum! Vavum! Este aí é Vavum! Eu preciso tirá-lo dessa situação. Só espero que isso aguente. Parem! Ele só estava tentando avisar. A represa está vazando. Olhem! Rápido, Vavum! A represa vai ruir! Você vai o quê? Vavum? Não! É por aqui! Ele construiu outra represa! Ele salvou a cidade! Ele salvou mesmo! Vavum! 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 Por повangle! Europel! Você está bem! Coração!